E aí, a gente põe o motor aí! A gente põe o motor aí, a gente põe o motor aí! E aí, a gente põe o motor aí! E aí, a gente põe o motor aí! E aí, a gente põe o motor aí! 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 A gente põe! 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 A gente põe!